Olá, tudo bem? Dia dos pais chegando e você ainda não tem um porta-guardanapo bem interessante pra poder montar a mesa pra o papai? Então, hoje a gente vai aprender a fazer esse porta-guardanapo gravatinha e assim, o melhor de tudo, você não precisa ter uma máquina de costura para fazê-lo. Então, vamos que vamos? Vamos aprender? Então, molde cortado, a gente vai riscar sobre o tecido dobrado, ok? Dei uma finetadazinha. Coloquem uns alfinetes para que vocês possam cortar e ir à máquina. Quem não tem máquina, gente, pode fazer também a costura aqui, ó, com agulha e linha, tá bom? Não é por isso que vai deixar de fazer a gravatinha. Prontinho, tá? Então, agora a gente vai à máquina, vai deixar uma abertura pra poder desvirar depois a peça. Então, vocês deixam mais ou menos isso aqui de abertura. Começando sempre com retrocesso aqui na máquina e aqui também, tá bom? Então, vamos à máquina. Então, eu vou continuar aqui, quando eu estiver terminando lá, eu volto com vocês. Pronto, finalizando aqui. Deixar um intervalo aqui. Pronto, dando retrocesso. Tiramos aqui o excesso da linha. E agora, a gente vai dar uns picotezinhos na ponta aqui, uns picozinhos. E desvirar a peça. Acertem bem as pontinhas, tá? E agora, a gente vai bater o ferro, certo? Para poder passar outra costura aqui. E essa costura, vocês vão passar aqui agora, que a gente vai passar agora, procurem colocar uma linha que dê contraste à peça de vocês. Então, aqui no caso, eu vou usar uma linha marrom e não uma linha vermelha. Então, vou passar o ferro e volto já. Prontinho. Então, vamos lá. Vou começar pouco antes aqui da abertura. Pronto, gente. Então, ficou assim, tá? Então, agora, vocês vão tirar o excesso de linha, se ainda tiver. Aqui já não precisa mais passar o ferro. E aí, a gente vai pra parte que eu digo que é a mais difícil, que é o nó de gravata, tá? Então, vocês vão pegar um arozinho de madeira ou acrílico, pra gente poder fazer o nozinho de gravata aqui. Então, vocês vão passar o tecido pelo aro, colocar essa pontinha pra cá, e vão passar a ponta por sobre a mão de vocês. Olha só, de novo, sobre a mão de vocês. Vou ajeitar aqui. Agora, vocês vão segurar aqui e vão passar pelo aro. Ajeita. E agora, pegou a ponta e vai passar aqui dentro, pra poder se encontrar com esse aqui. Então, vamos lá. Segurem as duas pontas e aí vocês puxam, vão ajustando a gravata de vocês. Virou aqui, tá pronto. Então, é isso aí. Tanto no aro de madeira, quanto no aro de acrílico, ok? Espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto